MÚSICA 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 Com certeza Você já se banhou na cara de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza Meu amor Na cara de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira O início e o fim A noite e a madrugada Oh A polícia O ladrão E a prata que não foi descriminalizada Estão querendo roubar a nossa paz Mas temos Deus a nossa volta Oh E clamo para ter algemas Apenas do nosso amor Com certeza Com certeza Você já se banhou na cara de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza 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 Graças a Deus temos de volta E clamo para ter algemas apenas o nosso amor E clamo para ter algemas apenas o nosso amor Com certeza você já se põe na queda de um macacho Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada Com certeza o meu amor Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada Tudo inteiro, ela vai, ela vai se purificar É só você querer, é só você querer É só você pensar no bem, você pensar em Deus Porque só Deus, só Deus Ele tá ligado em tudo que a gente faz Ele tá ligado em tudo que a gente faz Por isso nas minhas orações, mano Eu peço pra Deus me salvador, baby Essa é a positiva, a positiva vibração Essa sim é a positiva, a positiva vibração Com certeza Sentindo a sensação Com certeza Você vai sentir a sensação da sua alma sendo purificada Estúdio show livre, planta e raiz Prazer de amor, de paz